Mora no andar em frente ao meu E só assim como eu, ando em moço Só sei que se chama rosa, é uma rosa vaidosa Se julga mais do que ninguém Se na rua alguém lhe quer falar Se responde é só tomate Põe toda a gente distante Lá vai-se indo elegante Vem surre para mim uma só vez Mesmo rosas de qualquer cheio Nunca viram uma rosa assim Estou na esquina a sua espera E a fechera de primavera Quando ela passa por mim Há quem diga como verdade Que pena ser tão vaidosa Ai, se ela quiser sombria Na minha vida sombria Faz tanta falta uma rosa Ai, se ela dissesse um dia Na minha vida sombria Faz tanta falta uma rosa Há quem diga como verdade Que pena ser tão vaidosa Ai, se ela dissesse um dia Na minha vida sombria Na minha vida sombria Faz tanta falta uma rosa Ai, se ela dissesse um dia Na minha vida sombria Faz tanta falta uma rosa Aplausos Aplausos